O governo do Paraná liberou hoje 118 milhões de reais para a construção de cerca de 1.500 moradias no estado. 33 municípios foram beneficiados com a liberação dos recursos para o financiamento de moradias populares para pessoas carentes e idosos. Prudentópolis, por exemplo, vai receber mais de 11 milhões de reais para construir 154 casas, enquadradas nos três projetos do governo do estado, como o Viver Mais, direcionado para pessoas que já passaram dos 60 anos. Eu acho que nós precisamos ainda de umas 500 moradias no município de Prudentópolis. Nós fizemos o levantamento, a demanda é grande, muita gente também às vezes saindo do interior, porque nós temos ainda metade da população do nosso município no interior, mas as famílias vão crescendo, a área é pequena, se dirige para a cidade. Então, é principalmente para essas pessoas que vêm do interior que nós temos uma demanda de aproximadamente ainda 500 moradias. Nós temos várias categorias, conforme a renda da pessoa. Tem aquelas pessoas mais humildes que têm muita dificuldade de ter o financiamento, até a Copar faz toda essa organização num prazo muito longo, numa prestação muito pequenininha. E, claro, também tem todo um projeto que nós estamos construindo no sentido de que já está em execução, que é atender os idosos. Nós temos um grande programa para atender o idoso, que muitas vezes não consegue mais fazer financiamento, porque está lá com seus 70, 80 anos, o banco já não dá mais crédito para ele. Os R$ 118 milhões são do Tesouro Estadual e Financiamentos Internacionais. Este foi o segundo pacote de projetos habitacionais liberados pelo governo do Estado. Ao todo este ano, 2.366 novas moradias já foram contratadas em 45 cidades e o objetivo é continuar avançando. Uma política para os idosos, que o Brasil ainda não tem uma política, vamos dizer assim, já construída em cima disso. E o Paraná quer ser pioneiro, nós vamos fazer condomínio de idosos para atender essa população, até porque muitos dos idosos acabam ficando sozinhos. O filho casa, vai morar em outra cidade, vai trabalhar em outro lugar, e alguns até morrem de depressão por não ter uma convivência. Então a gente vai fazer um grande projeto que será lançado nos próximos dias, que faz parte do Habita Paraná, que é um desses lançamentos que nós estamos fazendo hoje.